Eu já, de Garota Buda. Não, não é nem isso. A Garota Budweiser foi no outro evento. Que é assim, na quinta-feira, a gente saiu do Brasil e tal, num domingo, chegou no Japão na segunda, e passava uma semana, lutava no sábado. Voltava pro Brasil no domingo. Na quinta-feira, eu, Bebel e Imbora fomos pra Hopong. Você ficou no hotel. E aí eu fui pra internet, que eu tinha que mandar uns negócios na internet e tal, pá. E aí, porra, entrei no site e tava lá que o Carson tinha botado a galera pra fora, expulsado e etc e tal. E aí, porra, eu cheguei pro Bebel e pro Imbora e falei assim, Bebel, Imbora, olha aqui a cagada pronta, a cagada feita aqui. Foi nesse evento? Foi. Mas ele imprimiu, até entrou esse papel, né? Eu falei assim, olha aqui, imprimi, falei assim, olha aqui a merda que é feita. E agora? Se pudesse, ele entrava num negócio do espaço de tempo e voltava lá pra falar com o Carson. E aí, porra, como é que vai fazer? Aí o Bebel, o Imbora puto com aquela situação toda e o Bebel falou assim, porra, a única coisa que eu, daqui a gente não vai fazer nada. Mas nesse comunicado ele só expulsou a mim. É, exatamente, não. Porque tu ia lutar. Porque você ia lutar. Porque tu ia lutar. Antes da luta. É, antes da luta. E aí o Bebel chegou pra mim e eu falei assim, o Bebel falou assim, olha, eu não sei o que a gente vai fazer. O Murilo vai ter que resolver isso quando chegar. Mas uma coisa a gente sabe. Não dá pra falar pro Murilo essa porra antes da luta acontecer. Ah, tá. Não falou antes da luta. Não, beleza. Então tá tudo certo e tal, pá. Aí, porra, o Murilo foi, lutou. Agradece o Carson. Aí, porra, acabou a primeira pergunta do Jair. Eu traduzindo a primeira pergunta do Japão. Ele já tinha, a primeira coisa que ele fez foi agradecer e tal, pá. Aí eu traduzi tudo o que ele tinha dito. E aí o cara volta com a pergunta, mas como assim? Como é que você tá vendo essa história de ter sido expulso da academia, pá, 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 coisa e tal? Aí eu olhei pra um, aí o Murilo, o que que foi? Eu falei assim, não, o Carson fez um depoimento. Ele disse, não, não, quando a gente chegar no Brasil a gente vai conversar, vai dar tudo certo. É, é... Uma defesa pergunta. E tal. O repórter já tinha visto, né? Já tinha visto a... Já tinha internet, sabe? E aí, é, dois mil. E aí, porra... Não era na velocidade de hoje, mas... Como é que foi isso, Murilo? Com o Carson, porra, e aí daí pra diante não rolou mais, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, cara. O Carson, infelizmente, o Carson sempre foi um cara muito influenciado por pessoas, né? E... E... A gente estava treinando na minha academia, por quê? Porque estava muito difícil parar o carro na academia do Carson durante a semana. O Carson não estava lá. Estava morando nos Estados Unidos. O Carson morava nos Estados Unidos. Então, a gente que tocava academia e, porra, estava difícil, porra, da gente sair de onde a gente ia, de onde a gente morava, para chegar no Carson, para treinar no Carson, para parar o carro. E sem o Carson? Sem o Carson, porra. Então, faz sentido, vamos fazer o quê no Carson? Aí, a gente tentou treinar na academia do De La Riva, a gente foi um dia, treinamos na academia do De La Riva, no Copacabana, quando eu era... Em cima, na nossa Copacabana. Treinamos um dia lá e resolvemos treinar na minha academia do Leblon, que era até pequena, menor que o Carson, mas que era mais fácil parar o carro, era um ponto mais... Tinha uma galera que segurava a chave, os caras... Era mais rápido ali, e eu, para mim, era mais cômodo ainda, porque eu estava na academia, dava aula de manhã, a galera chegava, a gente treinava para Abu Dhabi. E quando o Carson chegou dos Estados Unidos, na véspera da viagem para Abu Dhabi, uma galera fez a cabeça dele que a gente estava boicotando ele, que a gente estava planejando sair da academia, tudo mentira, tudo conversa, filhada. E aí, depois eu descobri, posteriormente, que um aluno do Flecha, que dava flecha da aula de manhã para um cara que era juiz arbitral, depois eu vim descobrir quem é esse cara, que não é um cara realmente com uma história muito... Exemplar, e eu vim descobrir isso por uma velha guarda, do outro lado do jiu-jitsu, que eu fui somando os pontos e fui descobrindo a história desse cara. E esse cara influenciou o Carson, e parece que ele fez um contrato que o Carson apresentou para a gente, que era um contrato que só dizia os direitos do Carson. E tinha realmente uma insatisfação com a galera que treinava, a galera de frente, quem era a galera de frente da parada? Era eu, o Imbório, o Zé Mário, o Carlão, o Mauri, mas o Mauri também, aquele cara sempre de bom, de bem com a vida, que também não se metia em nada, o Jebel. E a galera já estava querendo encurralar o Carson, que o Carson desse mais treino, porque o Carson, o que acontecia? Como é que minhas últimas lutas tinham sido o quê? Eu tinha ido atrás do Carson nos Estados Unidos, pagando minha passagem com o meu dinheiro, pagando todo o custo do meu treinamento com o meu dinheiro. Afinal das contas, eu ia lá, pagava 20% ao Carson, numa boa, sem problema nenhum, e isso não era o menor problema. A única coisa que eu queria era que o Carson estivesse mais presente na minha luta para me treinar. Porque contra o Bolão, eu treinei com o Carson duas semanas antes da luta, porque eu fui a Los Angeles. Então, a nossa reclamação era que o Carson se fizesse mais presente. Pelo menos o meu lado, a minha visão da coisa era essa. Eu queria que o Carson me desse mais treino quando eu fosse lutar. Eu não tinha problema de pagar o Carson. E eu falei para ele, e ele queria que assinasse o contrato de qualquer maneira. Eu falei, Carson... Se o contrato, você queria cair, eu não vou assinar, né? Não vou assinar. Se você quer um contrato, vamos fazer um contrato que diga direitos e deveres. Porque o contrato só está dizendo que você serve a sua academia e que você recebe meu patrocínio, você recebe dinheiro da minha luta. Você é o único cara que arruma a luta. Você é o único cara que arruma a luta. Tudo que eu receber você recebe, mas não diz a sua obrigação quanto você tem que me treinar. Quer fazer um contrato, vamos fazer um contrato que diga direitos e deveres. E aí fica tudo bem. Pô, eu nunca tive problema nenhum. E eu não teria, né? E te pagar, entendeu? O Carson trazia treinadores, trouxe o Steve, eu paguei o Steve. O Carson me indicou o treinamento com o Steve, eu treinei com o Steve, paguei o Steve, porque o Carson mandou eu pagar. Eu era o cara assim, o mais falável eu atendia. Mas aquele contrato eu não achava certo eu assinar, porque eu não estava satisfeito quanto ao tempo dedicado a mim como treinador. O Carson me dava. E no meio dessa discussão toda, eu fui convidado, depois de Abu Dhabi em 99, em Abu Dhabi... Essa foi em Abu Dhabi 2000. Abu Dhabi 2000, eu recebi um e-mail me convidando para lutar no Japão contra o Tito Ortiz, pelo título. Mas eu estava parado de treinar. Pô, tinha um mês para a luta. Isso era março, a luta era em abril, 14 de abril. E aí, cara, eu botei o Tetel na fita. Tetel, meu amigo, meu aluno, falava inglês, eu não falava inglês. Falei, Tetel, vamos trabalhar, pá, aí vai me ajudar aqui. Aí eu trouxe o Tetel para trabalhar comigo. E aí, cara, eu falei, pô, faz o seguinte, fala para os caras que, pô, eu luto com o Tito sim, mas me dá um tempo para eu treinar. Porque, pô, eu não estava sem treinar. Vale tudo, tinha, pô, muito tempo. Eu não estava treinando. No 99, eu lutei campeonato só de kimono. No 98, eu lutei campeonato só de kimono. No 97, foi a minha última luta. Então, eu lutei a Abu Dhabi em 99, lutei campeonato mundial em 99, fui campeão mundial, fui campeão brasileiro absoluto. E lutou a Abu Dhabi. E lutei a Abu Dhabi, e não estava lutando. Falei, pô, não dá para pegar o cara que vem embalado. Dá para sair na porrada com o cara que vinha brigando com todo mundo. Não dá, cara. Faz o seguinte, me dá um tempo para treinar. Ou então me dá uma luta agora, na próxima luta eu luto com o Tito. Está fechado. Pode falar para os caras que está fechado. E o Tetel foi, pô, bateu o martelo. Aí me deram o Yojian, que foi, na verdade, a luta principal do evento. O Sakata, que era o dono do evento, adorava o Yojian. O Yojian fechou com o Tito. Lutou a luta preliminar da minha. Foi uma luta antes. A luta do Cinturão foi antes da luta do Murilo. Era para você ter feito com o Tito, aquela não sabia. E aí o combinado era eu lutar com o Tito na próxima. O que aconteceu? O evento começou a ser postergado. A minha luta começou a ser postergada, postergada, postergada. E aí eu lutei o Pancrezo num evento do... O UFC pagou para você lutar. É, o dono do evento, que eu esqueci o nome dele... Akira Sakata. Sakata começou a ficar inseguro de eu ser contratado por um outro evento. E ele me deu uma luta no Pancrezo contra o Kikuta, que foi o único cara que aceitou. Pagou a bolsa dele para lutar em outro evento. Foi o único cara que aceitou lutar comigo. Um cara de casca grossa pra caramba. O dono do evento do UFC Japão, é isso? Isso. Da franquia. Da franquia. E nesse meio termo da luta, da discussão do contrato com o Cássio, eu fui lá no Cássio e falei, Cássio, chega aí. O negócio é o seguinte. Chamaram para lutar no Japão. Vamos congelar essa nossa discussão. Vamos embora para o Japão, UFC. Te pago os 20% e na volta a gente acerta essa porra toda. Porra, meu irmão. Estou contigo há quanto tempo? Vai ser por causa de uma besteira que a gente não vai se acertar, não é? Não, não vou. Não vou, não vou. Não vou, se não assinar o contrato, eu, porra, é pior que estuprar a minha mãe. Eu falei, Cássio, tá maluco, cara. Porra, sempre te paguei, sempre te paguei, porra. Eu dava aula pro Cássio de graça na academia. Dei aula pra Cres, dei aula pra Zé Mari, que era aluno do Cássio. Botei o Carlão na mão do Cássio, porque era meu aluno, nunca ganhei um centavo do Carlão. Porra, eu era o cara assim... E aí eu posso te dizer que foi difícil pra mim, como empresário dele, porque assim, eu tinha umas questões de produção do evento mesmo ali, né, de logística e tal. Assim, Murilo, quem vai? O Cássio tem uma passagem e tal. Eu falei assim, então resolve, porque, porra, eu tenho que resolver. Porra, tem certificado, eles têm visto pro Japão, não sei o que. Não, Teteu, o Cássio não vai, o Cássio não vai. Até que chegou um momento que eu falei, Murilo, é hoje. Quem é que vai e tal? E aí, porra, ele foi no Cássio de novo, o Cássio falou que não ia. Não vou, não vou, não vou. Eu falei, bom, tudo bem, então eu vou lutar, na volta a gente continua a discussão. E aí, fui lutar. Aí, teve esse problema, infelizmente, o Cássio, eu acho que o Cássio se colocou numa posição perante um secto que, obtuso, que não vislumbrou a besteira que eles estavam induzindo o Cássio a fazer, porque o Cássio estava literalmente rasgando a aposentadoria dele. E eu falei isso pra ele. Depois eu voltei no Cássio, quando eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi no Cássio, me tranquei na sala com ele, tinha uma conversa de homem pra homem, eu falei isso pra ele. Eu falei, tô com você há 25 anos, sempre fui o cara mais fiel aqui dentro. Diversas vezes eu quase briguei com vários alunos do Cássio, pô, de respeito ao mestre. Mas, eu tô na minha razão, se você quiser fazer o contrato, a gente faz um contrato que diga direitos e deveres. Eu tenho um contrato guardado até hoje, cara. Direitos e deveres. E a gente assina o contrato. Se você não quiser contrato, continua como tal, continua te pagando os 20% e continua... Do jeito que tá. Rapaz, eu era um cara tão fiel ao meu mestre, que quando a gente fez o Clube Carson Grace em 98, antes de qualquer outra associação existir, existia o Clube Carson Grace, que foi fundado pelos alunos do Carson. O cara que foi eleito presidente do Clube Carson Grace por unanimidade, sabe quem foi? Não foi por unanimidade porque eu não votei em mim mesmo, eu votei no Della Riva. Todo mundo votou em mim. E a gente fazia isso trabalhando de graça pelo Carson. E dava trabalho, hein? E dava trabalho. E o Carson não fazia nada, a gente fazia eliminatório, a gente fazia, repelia dinheiro, botava anúncio em revista, entendeu? A gente levantando, o Bebel e o Libório davam aula na academia do Carson, eu treinava o time de Vale e tudo, e isso mesmo, meu amor. Entendeu? A eliminatória era uma guerra... Quando teve esse problema, eu tava completamente consciente do meu valor e da minha razão. Então, eu fui no limite, até onde eu pude, pedir para o Carson mudar de opinião. Eu me tranquei na sala com o Carson, liguei pro Carson algumas vezes, e aí, Carson, como é que é? Ah, eu não vou voltar atrás, senão eu assinar o contrário, eu não assinar o contrário. Eu falei, cara... E entre a gente tinha uma galera que falou, pô, o Murilo tá maluco, deixa você parar, já foi. Já foi, já era. Eu era o único que tava ali, ainda assim. Ainda tentando. O meu irmão Murilo, ele tentou, o Libório também, cara, o Libório também tentou pra cacique. Murilo, mas sem citar nomes, essa galera que fazia a cabeça do Carson, era uma ou era aquela galera de fora que... Era uma, rapaz, era caixa baixa. Era caixa baixa que hoje em dia me abraça e vem, pô, vem me abraçar, é que eu sei quem é. Quando eu encontrei as pessoas que eu não sabia, a pessoa não me olhava, os caras não me olhavam no olho e depois eu fui saber, pelos meus informantes, o que que tava acontecendo. Então, pô, os caras, era aquela coisa tão obtusa que, pô, vamos ajudar o Carson a botar esses caras pra fora que a gente vai se tornar o primeiro time. Aí a gente vai virar o cara. Só que os caras não sabiam a besteira que tavam fazendo, porque, pô, o frente era a gente, quando a casa caía, quem tava ali éramos nós, entendeu, cara? E assim, o Silvio Rato coloca aqui. Agora, uma coisa eu posso falar o seguinte, profissionalmente pra mim, andar com os meus próprios pés foi muito bom pra mim, porque um exemplo, claro, foi a luta do Bolander. Eu parei pra conversar com o meu mestre pra ele tomar uma decisão. O Carson vinha de uma outra época, o Carson como lutador, como treinador, ele era um cara fora do comum, como amigo, era um cara fora do comum. Mas o Carson, em termos de liderança, ele pecava, o negócio ele pecava. Então, porque tinha uma certa divisão dentro da equipe que ele... Ele não conseguia se colocar de vez em quando. É, e aí ficava assim, meio que dividido a equipe, não conseguia dar razão pra quem... Pessoa que andava na linha ali, então, infelizmente... E pra mim foi, eu andei com as minhas próprias pernas, fui campeão do UFC, depois de sair do Carson. Fizemos um campeão no Pride, que foi o Minotauro, fruto do nosso trabalho. Fundamos a BTT, que foi, na época, uma das maiores equipes junto com a chutebox do mundo. Era reino do sul. Quer dizer, isso aí era tudo fruto de um trabalho que começou a ser constituído pelo Carson. O Carson, se ele tivesse ficado com a gente, porque na verdade, muita gente, porra, creonte, 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 como assim creonte? Eu fui mandado embora, não tive nem como creontar, entendeu? Então, quem tinha que ter ficado chateado e fiquei muito magoado com o Carson, fui eu, que estava há 25 anos pra ser mandado embora por uma coisa que eu não tinha a menor culpa. E ninguém, e ninguém, diga-se pra passar, ninguém assinou o contrário do Carson. Ninguém, ninguém, ninguém assinou o contrário do Carson. Agora, uma das coisas que os caras têm mais récamos, pode ser isso, os caras têm mais récamos, que apesar de tudo que aconteceu, a gente foi mandado embora, expulsou todo mundo, quem que é, aí os supostos que ficariam de primeira, qualquer coisa que falavam dos alunos do Carson, eles não viravam pra academia do Carson, eles viravam pra gente. Então, mesmo com... os caras só ocupavam o espaço da academia, eles estavam ali na academia, davam aula, frequentavam... Não, mas quando chegavam assim os alunos do Carson, quem é a BTT, quem é? Não, era o pessoal, os alunos do Carson. Ah, os alunos do Carson fizeram... Sempre que ia falar alguma coisa, quando o Carson morreu, que tiveram reportagens, pô, você via quem falava. Seu último campeão mundial do Carson, fui eu. Em 99. De nevó de 99 e em diante, não teve mais. Não teve mais. Silvio Rato coloca aqui, pais e filhos que foram traídos pela madrasta má. É mais ou menos isso, né, cara? Assim, rolou uma certa... Na verdade, o Carson... Também foi a cabeça dura, né, cara? Não, mas ele foi influenciado negativamente, cara. Pô, como é que você vai... Meu irmão, nós éramos o ouro do Carson. Você tá entendendo? O Carson, no mundo, as pessoas conheceram o Carson, tardiamente, ninguém viu o Carson lutar no mundo. Os caras conheciam o trabalho do Carson. O patrimônio que ele tinha, realmente, era você. O patrimônio que ele construiu o patrimônio. Era aposentadoria. O Carson já tá igual a rainha da Inglaterra, sentado. E a gente, entendeu, carregando ele com o maior prazer. Tivemos, tiveram várias propostas. Tu faz o que tu quiser, tu vem quando você quiser. Vem quando você quiser. A gente toca tudo. Eu sou testemunha de que isso foi bastante complicado. Foi realmente doloroso. Pra mim foi muito doloroso. Talvez mais do que todos os outros. Porque o cara mais antigo nessa situação lá era eu. Cheguei lá com 10 anos de idade. Saí de lá com 35 nessa situação. Fiquei realmente muito... Numa fase da minha vida, fiquei... Pô, sonhava com o Carson. E vivi muito mais lá dentro do que qualquer um ou outro dessa turma. E eu vivi a minha infância lá dentro. Minha adolescência lá dentro. Vivi. E sempre, pô, fui um cara... Sabe, eu sou um cara conhecido. Eu sou um esportista. Eu sou um cara que eu prezo as regras. Entendeu, cara? O maior orgulho na minha carreira, de tudo que eu fiz, foi, cara, eu nunca trapaceei. Eu nunca tomei bomba. Eu nunca fiz nada errado pra tirar vantagem disso. Então, eu sou um cara extremamente sério. Fiz minhas besteiras na minha vida. Eu fiz antes de 18 anos de idade. Dos 18 anos em diante, eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu sou um cara que... Eu sou um exemplo. Eu sou um mestre. Hoje eu sou mestre. Mestre, acabou. Ganhei minha faixa coral esse ano. Vou colocar na cintura em agosto. Eu tenho plena ciência da minha responsabilidade. E eu já tinha desde... Desde então... Acabou, né? Entendeu? Que eu procurava fazer sempre a coisa certa. E com o Cassio, cara, eu sempre fui 10. Então, quando ele realmente me mandou embora, eu fui no meu limite pedir pra ele voltar. Entendeu? Eu fui por diversas vezes pedir a ele pra ele voltar atrás na decisão dele. Então, eu tenho a minha consciência, assim, super tranquila, que eu fui no máximo que eu poderia. Mas quando você... Não dá pra você baixar demais, que a bunda aparece. Entendeu? Então, pra mim, mas emocionalmente falando, foi muito difícil. Entendeu? Foi assim, realmente... Cara, depois disso, a gente viveu algumas situações muito ruins, né, cara? Sem, tipo, estar no Japão e ter lutas de atletas que vieram representando o Cassio e a gente tá fazendo um aquecimento antes e a gente sai. E aí o cara... Pô, o Cassio era um meninão, né, cara? Então, o Cassio na reca dele, vir xingando um de nós. E o cara querer parar pra discutir e o outro larga a bolsa pra vir pra cima. Situações constrangedoras naquela... Não sei, Marcelo, lembra? Naquela ruazinha que a gente ia treinar lá no Japão, lá em Shinjuku? Shinjuku. Naquele coleginho ali, aquela ruazinha escura, deserta. Qualquer coisa que tu fale, ele tu vai escutar. Então, porra, ofendia. E aí, pô, era uma situação de merda, cara. Quando vocês brigaram, quem passava perrengue constante era eu e Paquetá, cara. Porque nós dois, a gente sempre falou pra ele que ele tava sendo cabeça duro e que vocês queriam conversar, entendeu? E aí, quando ele ficava puto, ele ligava e falava, pô, você tem medo dos caras? Cara, é uma loucura. Eu morava na rua da academia. Tem isso que o Gabriel falou. Ele pegava no pé de todo mundo.